Essa poesia, ela sorriu. Breve melodia, que cadente em sinfonia, desceu sobre a terra. Melodia, doce melodia, de beleza eterna. A tempestade se aproxima, e meu amigo, é quem era. Ainda cheguei a acreditar, que a alegria de viver, era lutar por liberdade. Era alcançar a fraternidade, era amar toda igualdade. Não, não, não sou mais poeta, mas a voz que transpõe essa persona, transforma você em poesia. Não sou mais música, nas miras, e com sorriso em harmonia. Não sou mais palavras, mas nem ser mentira. Não sou menos sonhos, mas meu silêncio.